e galera criatório super saiyadin na área galera galera tô passando aqui para saber se vocês sabem se vocês já viram pisca desse jeito aqui ó já viram pisca desse jeito e se vocês viram ou não vira aí coloca aí nos comentários galera se você já viram pisca sim o intuito desse vídeo galera mostrar para vocês que nem só os conteúdos do pisca é importante para o crescimento de vocês galera tem muitos outros galistas aí grande eu sei né é que são iguais o pisca né em questão de de notoriedade né e de e de valor econômico né os caras valor econômico não é como é que pode se falar é os caras que tem um alto poder aquisitivo né então esse vídeo aqui do saiyadin é justamente para isso galera saibam dar valor as pessoas que estão começando no galismo que que estão aí tentando crescer no galismo tentando crescer nas redes sociais é aprendam a ver galera os conteúdos e das pessoas que estão começando também olha eu não não se iludibri com quem tá lá em cima tá entendendo não se iludibri com pessoas que estão na fama né que tem bastante poder aquisitivo que já podem é fazer é coisas que a gente não pode né deem valor também para quem tá começando galera esse é o recado do saiyadin aí beleza para quem abriu o vídeo achando que realmente era o pisca de verdade né aí é mas é um pisca né galera não deixa de ser um pisca né é o pisca pisca aí ó tamo junto e misturado meu galo e aí e aí e aí